Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo de face venda que é uma palha italiana de maracujá. Quem não gosta de uma palha italiana, né? Dá mais maracujá, podem confiar que essa combinação aí fica maravilhosa. E se você tá chegando agora no canal, ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, deixe o seu like e assistam as propagandas que passarem durante o vídeo sem pular, ok? Agora vamos pra receita. O biscoito que eu vou usar é esse aqui, da Marilã. Vem 350 gramas. Cada pacotinho desse aqui tem 120 gramas. Então eu vou separar. Antes de começar a fazer todo o processo, eu já coloco o biscoito aqui. E eu vou picar grosseiramente. Não é pra deixar muito pequeno, não. Vou reservar os biscoitos. Aqui eu já tenho a polpa do maracujá. 120 gramas. É importante pesar tudo direitinho. Assim a sua receita vai ficar igualzinha que eu vou fazer aqui. Sua palha. Vai dar certo. E pra fazer essa palha italiana de maracujá, eu não posso usar o maracujá desse jeito. Eu preciso reduzir. Seja ele com as sementinhas, seja o suco coado do maracujá, ou batido. Que é o que eu vou fazer. Eu vou pegar o mixer e vou dar uma batidinha. E você vai fazer como essa palha italiana? Vai fazer com o suco coado? Vai fazer com as sementinhas assim inteiras? Ou vai bater? Pode bater no liquidificador também. Eu transfiro aqui pra panela. Então pra essas 120 gramas de maracujá, da polpa do maracujá, só tem polpa ali, tá gente? Não tem água, nada disso. Aqui eu tenho 20 gramas de açúcar cristal. E dá pra fazer sem o açúcar também. Você pode reduzir sem colocar o açúcar. Agora eu vou levar ao fogo. Gente, é importante vocês observarem a quantidade de polpa que ficou aqui, ó. Na panela. Pra vocês verem o quanto eu vou deixar reduzir. Eu acho que com as sementinhas dá todo um charme. A palha italiana de maracujá. Porque se ficar só amarelo, pode ser um outro sabor, não é mesmo? Então assim já fica mais característico. Deixar aqui em fogo baixo. Enquanto fica aqui em fogo baixo, eu vou preparar o tabuleiro. Esse tabuleirinho aqui, ele mede 29 por 15 e tem 1 centímetro de altura. Você pode fazer em qualquer tabuleiro. Espalha italiana. É um tabuleiro daqueles grandes mesmo de bolo que vocês fazem. Só não espalhar nele todo. Vai pegar uma parte somente pra você ter como enviar. Em forma de bolo inglês. Vou forrar com um plástico filme. Pode ser aquele saco. Aquele rolinho de saco que vem de mercado. Pode usar ele também. O que é muito importante na palha italiana? É você saber o ponto certo dela. Porque se deixar mole, na hora de cortar, fica complicado. É importante respeitar o tempo de descanso dela. Eu gosto de fazer de um dia pro outro. Então, o tabuleirinho aqui já preparado. Vou deixar aqui. Gente, eu resolvi passar aqui na peneira porque... Como tá com essas partezinhas aqui da semente branca, eu quero só a parte preta da semente. Então, eu tô tirando aqui a polpa. Vou deixar um pouquinho da semente aqui da parte preta. Junto com a polpa amarelinha. Pra não ficar esses pedacinhos aqui branco. Que some na palha, tá? Mas as crianças não gostam com muita semente. Aí eu tô tirando um pouco. Mas isso pode ser feito antes de levar ao fogo. Mas dá pra mudar durante o percurso. Ó. Tirando aqui. Aí vai ficar... Um pouquinho menos, né? De sementinha. Mas vai dar aquele toquezinho bem bonitinho do maracujá. É só passar bem assim na peneira que ele vai descendo. Então, gente, de preferência, passe na peneira antes de levar ao fogo. Já tá aqui bem reduzido. Vou dar só... Mais uma reduzidinha aqui. Então, gente, ó. Daquilo tudo lá, ficou isso aqui. Já reduzido, ó. Vou despejar o leite condensado. O creme de leite. Então, uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. 395 gramas de leite condensado. Que agora tem aquela caixinha menor, né? E 200 gramas de creme de leite. E 20 gramas de manteiga. Pode ser margarina também. Vou misturar. Antes de levar ao fogo. Então, gente, agora é só levar ao fogo. Fogo alto. Coloco no fogo alto pra poder ferver mais rápido. Mexendo. Não pode parar de mexer. Agora, gente, que começou a espirrar muito, aí eu abaixo o fogo. Agora, gente, eu vou mostrar o ponto pra vocês, ó. Olha a consistência. O ponto de cair em blocos. Começa a desgrudar da panela. Olha. Olha como demora a cair da espátula. Tem que pegar pouca quantidade e você vê que ele cai em blocos, ó. Esse é o ponto correto. Vou desligar. Mexo com mais um pouquinho. E o brigadeiro de maracujá já está pronto. Agora, gente, eu vou despejar o brigadeiro aqui na tigela que tá o biscoito. Quente mesmo, tá? Não deixei esfriar nem nada não. Agora é só misturar. Transfiro pro tabuleiro já preparado, forrado. E aí E aí Maria Eduarda tá aqui, já tá bom, quero experimentar, toma, deixa eu espalhar, né, não tem essa espátula, espalha com a colher, ou aquela espátula de bolo, não todo mundo tem aquela espátula tradicional, também serve. Então, gente, não fiquem presos a tamanho de tabuleiro, a utensílio, que tem se não tem, o tabuleiro é grande, espalha até onde dá pra espalhar, a altura que você quer, pronto. Agora, gente, eu vou cobrir o plástico filme, pode ser aquele... filha, pega aquele rolo aí pra mim, por favor. Quem não tiver, gente, o plástico filme, pode usar esses saquinhos assim, ó, vem de mercado, loja que vende coisa pra festa, confeitaria, aí você pode forrar com um e cobrir com outro, ou pega um desse, corta ao meio, bota a metade embaixo, a outra metade em cima. Agora eu vou levar pra geladeira e só amanhã eu vou cortar. Agora, gente, eu vou cortar a palha pra na geladeira, né, como eu falei pra vocês. Açúcar refinado. Eu vou usar o cortador 5x5. Não tem cortador, pode cortar com a palha. Vou passar no açúcar. E assim eu vou fazer com toda a palha. E assim eu vou fazer com toda a palha. E agora, gente, eu já cortei as 5x5, né, aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês. Se eu for cortar aqui, com esse cortador, toda essa perada, vai ficar faltando um espacinho aqui, né? Então, isso aí pode ser resolvido da seguinte maneira. Ó, vou cortar esse pedaço. Tá aqui ainda a palha, ó. Aí eu pego e completo com essa rebarba aqui. Pra eu ter uma outra palha 5x5. Porque isso aqui é brigadeiro e biscoito, isso cola. Então, não tem essa coisa... Ah, não é o tamanho correto. Você ajeita, ó. E tem a outra. Mostrar aqui bem espertinho, ó. Mais uma palha que foi emendada. Que não parece. E aqui nesse cantinho, ó, fica menor. Corto aqui, junto. Uma partezinha, ó. E assim eu vou moldando no próprio cortador. Quem já sabia desse processo aqui, esse macete? Já faz assim. Conte aí. Ó que beleza. Zero desperdício. Até porque não tem desperdício com palha italiana. Você pode fazer mini palhas. Palha no pote. Não tem essa de... E a quantidade de açúcar é o suficiente pra você passar. Não tem, não contei aqui, não medir. Bom. Vou dar uma limpada aqui agora. Pra poder mostrar a embalagem. E falar o rendimento pra vocês. O rendimento foram de 15 palhas, 5 por 5. Vou mostrar a embalagem pra vocês antes de pegar uma pra cortar. Você pode embalar em saquinhos, assim, ó. Já tem o adesivo. Ou... Vou colocar uma aqui. Vou demonstrar. Boto dentro do saquinho. E aí você pode colocar o seu adesivo, né? A sua marca. Assim. E também tem o ferrofone. O saquinho mede 13 por 10. Ele assim. Tem fechado. E esse aqui. Vou colocar aqui pra vocês. 17. Por 15. E pra embalar nessa folha aqui, de celofane, vão precisar de fita adesiva. Eu já vou deixar aqui. Vou pegar uma. E só virar. E aí, aqui, eu vou colocar a fita. E aqui em cima, você pode colocar a sua marca. Ou, vamos supor, uma festa, né? Uma lembrancinha. Coloca uma fitinha. E aí, aqui, as pontas. Pode amarrar também só uma vez, tá, gente? Que bonitinho. Gente, preço sugerido de venda, eu não vou dar, porque cada um tem que fazer o cálculo adireitinho, porque os insumos variam de região pra região, né? O valor. E eu vou partir uma aqui pra vocês verem. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Um beijo, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Muito bom.